Eu me defendo de você, mas depois me quero ver por mim Acerti, falo coisas que eu não sou, mas depois eu não Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu preciso não aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E deixa eu alcançar, sei que não te quero Um monte de minhas aparências, essas minhas evidências Mas pra que me derrubar, se eu não posso enganar? Eu que te amo, chega de mentira Sem caras e tempos, eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus olhos, eu te trago a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero de você dizer que sim